Bem, alunos, aqui é o professor Matusalém com mais vídeo-aulas de matemática para vocês, dando esse apoio para vocês, e vocês vão dar o apoio para mim quando curtir e se inscrever no canal. Eu vou bem depressa aqui, mas em qualquer momento você pode dar pausa e voltar. Tudo bem, estamos aqui com a matéria do 9º ano, razão e proporção, teorema de Thales, feixe paralelas, ângulos correspondentes, e vamos aqui agora, na aula de hoje, a aplicação do teorema de Thales. Então, algumas aplicações. Divisão de um segmento de retas em partes iguais. Divisão de um segmento em partes iguais. Perfeito? Então é assim, olha. Vou fazer aqui um segmento qualquer. Vou ter até que empurrar o mesmo bem para lá, para não atrapalhar aqui. Um segmento qualquer, não medi. Segmento qualquer, que eu vou chamar de AB. Aí, suponha que eu queira dividir isso, eu não quero medir ele, eu quero dividir ele em três partes. Aí eu faço o seguinte, eu venho aqui com a régua, ou em A, ou em B, tanto faz. Vou fazer aqui em A. Vou pegar aqui, vou fazer um segmento de três centímetros. Aqui, três. Aí eu vou marcar o dois e o um. E lá é o zero. Então, zero, um, dois, três. Perfeito? E agora, usando... Vou pegar aqui, este outro esquadro, eu faço o seguinte. Aqui, eu vou por ali, centralizar as duas pontas. Ó, centralizei, certo? Esse aqui vai ser o esquadro móvel. Esse outro vem e vai ser o apoio. E agora, ó, eu posso fazer isso que eu vou traçar retas... É... De vermelho aqui. Retas paralelas. Ó, primeira. Aí eu vou lá onde está o dois. Marca o lado dele, ó. Segunda. Vou lá onde está o um. Ó. Ó, quando eu tirar... Se vocês repararem aqui, ó... Eu dividi o segmento AB em três pedaços iguais. Né? Porque eu usei o teorema de Tales. Aqui é um um que é igual, igual, igual. Né? Então, isso aí. A gente pode fazer usando os instrumentos. Ou simplesmente calcular, tá? As medidas. Segundo, o teorema da bissetriz de um ângulo interno, ângulo interno em um triângulo. Bom, esse é bem mais simples, tá? Vou fazer assim, não vou fazer toda a demonstração ali, não. É assim, ó. Dado um triângulo qualquer. Tá? Aí você vem aqui, vê esse ângulo, traça a bissetriz dele. Então, vou chamar aqui de A, de B, de C. Aí você vem aqui, determinou o ponto M. M fica parecendo médio, mas não é ponto M, médio. Vamos pôr outra letra. Ponto P. Certo? Então, é o seguinte. Chamando aqui esse lado de C, esse lado de B, vou chamar esse lado aqui de M e esse lado de N. Então, quando eu faço isso, essa aqui é a bissetriz, né? Dividir o ângulo ali em duas partes concluentes, aí eu posso dizer que M está para C, assim como N está para B. Ou C está para M, B para N, tanto faz. Mas geralmente é assim que a gente faz. Esse pedaço está para esse lado, M está para C, assim como N está para B. Então, a gente vai ter essa relação, que é o teorema da bissetriz de um ângulo interno em um triângulo. Tá bom? Então, é isso aí. Agora, na outra página, nós vamos fazer alguns exercícios. Espero que sejam simples. Vamos lá. Aqui o livro. Estou usando o livro aqui do professor Luiz Roberto Dante. Mas qualquer livro aí vai ter exercícios. Se não for com essas aplicações, serão com outras. Sem problema. Aplicações da parte de razão e proporção. Então, vamos começar aqui. 45. Vamos lá. Usando régua não graduada e compasso, faça o que é pedido. Então, letra A. Trace um segmento de reta a qualquer EF na posição vertical e divida em três partes. Então, aqui, na posição vertical, segmento qualquer. EF. EF. Então, eu vou lá agora, vou pôr aqui pra... Centralizei, faço um segmento de três centímetros. Um, dois, três. Então, tá lá. Zero, um, dois, três. Já posso centralizar aqui. Uma ponta, uma outra. Pega o outro pra ser o apoio. Aí, ó. O apoio tá fixo. Então, ó. Aqui. Opa. Tem que subir, um pouquinho, que você não vai pegar. Beleza. Deslizou. Chegou no dois. Deslizou. Chegou no um. Daí. Opa. Então, tá aqui, ó. Divididinho. Beleza. Letra B. Trace um segmento de reta a qualquer AB e divida em cinco partes. Vou passar do lado aqui agora. A, B. Daí, aqui, ó. Vou fazer aqui. Até o cinco. Quatro, três, dois, um. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Já vou posicionar aqui e aqui. Vem com o apoio. Vou pegar aqui a outra, ó. Centralizei. Ando um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um. Centí por centímetro. Mais um. Está dividido. Ok? Então, está pronto. Assim que a gente faz. Letra B. A, B, ó. Quarenta e seis. Em um triângulo PQR, temos PQ igual a dez. QR igual a vinte. E RP igual a quinze. O ponto X pertence a PQ. O ponto Y pertence ao PR. XY paralelo a QR. Sabendo que a PX é seis, calcule as medidas de comprimento XQ, PY e YR. Eita. Isso aqui eu vou ter que desenhar. Vou treinar o bolo aqui. Quais são as medidas? PQ. Dez, vinte e quinze. Um, mais. Vinte. Minha régua vai só até o doze... Não, nem vai no vinte. Olha. Vai ficar muito grande esse triângulo aqui. Olha a folha. Minha folha cabe. Minha folha vinte e um. Era pra caber. Fazer um aumento de entrada. Zero. Quero. Só pra não marcar. Dez, sete. Deu dezoito. Falta dois centímetros. Aqui tem o vinte. Deixa eu já marcar aqui. Aproveitar. Aqui tá aqui pra me jogar com o compasso. Dez. Aqui tá o dez. Vinte e quinze. Quinze. Vou ver aqui qual é o compasso. Centro ali e do de ali. Vou jogar o dez pra cima. Tá ruim de desenhar aqui. Tem que tirar o livro. Então, ali é dez. Aí eu pego a medida quinze e jogo do outro lado. O compasso vai abrir quinze. Eita, aqui não abre. É. Quase não abre. Que bom, né? Um pouquinho pra cima. E fazer assim. Marcar quinze centímetros aqui. Até onde que encontra lá. Olha lá. Encontrou ali. Ah. Aqui é quinze. Daqui aqui é dez. Beleza. Aqui é vinte. Quinze. E aqui é dez. Ok. Vou colocar as letras. PQ. QR é vinte. Aqui é Q. Aqui é P. E aqui é R. Vinte e tal, tal, tal. O ponto X pertence a PQ. PQ. Tem um ponto X aqui. Pertence a PQ. E o ponto Y. Então, aqui vai ter um ponto X. Qualquer. Deixa eu pôr só aqui. E Y pertence a PR. PR. E Y pertence àquele ali. PR. X, Y é paralelo. Aqui é R. X, Y é paralelo. Então, paralelo. Então, eu já vou ter duas transversais. Então, eu posso traçar uma reta paralela aqui. Vou pôr aqui. X, Y eu pôr em qualquer lugar aqui. Como eu não sei, tá? Então, eu vou pôr aqui assim para facilitar. Então, aqui. Aqui. Certo. Beleza. É paralelo a QR. Sabendo que PX. Aqui é o ponto X. Aqui é o ponto Y. PX mede seis. Mede seis. Calcule a medida de comprimento. XQ. XQ. Então, se ali é seis. Aqui ficou forte a proporção, tá, gente? Me desculpa, porque eu não sabia onde que era. Se ali é seis, né? Aqui embaixo. Tudo aqui é dez. Tudo é dez. Então, só aqui é quatro. Então, o QX eu já descobri que é quatro. Ou XQ. PY. Agora, tem que descobrir esse. Lembrando que tudo aqui é quinze. E depois o YR. Aí, é só fazer a proporção. Posso fazer seis está para dez. Seis está para quatro, perdão. Seis está para quatro. Aqui é, vamos chamar de Y. E aqui vai ser quinze menos Y. Igual a Y e quinze menos Y. Então, vamos ter. Simplifica aqui. Fica três e dois. Então, se ficou com dois Y igual a quarenta e cinco. Menos três Y. Passa para cá. Vai dar dois Y mais três Y. Cinco Y. Igual a quarenta e cinco. O Y é nove. Enfim. Então, descobri que aqui é nove. Se aqui é nove, tudo é quinze. E esse pedaço de baixo tem que medir seis. Fui fazer o desenho certinho. Não precisava ter feito não, mas tudo bem. O vídeo vai ficar meio longo. Agora eu volto ao livro. O problema é que eles colocam vídeos longos. É isso. Quarenta e sete. Vou fazer só um rascunho aqui que não tem mais depressa. Aí, aqui. Beleza. Fala que aqui é seis e aqui é doze. Aqui é X. Calcule o valor de X em cada figura. Então, essa aqui é a letra A. Aí, fala ainda que FG é quinze. Tudo é quinze. Então, aqui. Se tudo é quinze, aqui é quinze menos X. Como essa aqui é abcetriz, a gente sabe que X está para seis. Assim como quinze menos X vai estar para doze. Ok? Então, vai ser doze X igual a noventa menos seis X. Traz para cá. Doze X mais seis X igual a noventa. Dezoito X igual a noventa. X é igual a noventa dividido por dezoito. Cinco. É, cinco. Falei para o lado um pouquinho, mas deu cinco. Então, foi tranquilo. A mesma coisa vai ser nos outros. Letra B. Tá aqui o triângulo. Assim. Aí, fala que aqui é oito, aqui é dez, aqui é X e aqui é dezesseis. E fala que esse segmento é abcetriz. Então, eu posso pôr oito está para dezesseis, dez está para X. Simplifica aqui. Fica um e dois. X igual a vinte. E a letra C. Esse triângulo aqui é assim, meio estranho. Tudo bem? Fala que aqui é X. Aqui é X mais um. Aqui é sessenta, sessenta e cinco. E fala que esse segmento é abcetriz. Então, sessenta e cinco está para X. Fala esse para esse. Sessenta e cinco estará para X mais um. Então, vai ficar sendo sessenta e cinco X igual a sessenta e cinco X mais sessenta. Passa para cá, vai ficar sessenta e cinco menos sessenta. Sessenta e cinco X igual a sessenta e o X é doze. Então, X é doze. Deu uma aceleradinha para diminuir o vídeo, mas pode dar pausa e voltar a hora que vocês quiserem. Quarenta e oito. Explique com as suas palavras a ideia principal do texto do Saiba Mais. O Saiba Mais é o teorema de Thales. O Thales pegou lá, faz conta que era a pirâmide. A pirâmide estava projetando uma sombra. Ele mediu do centro até a borda, mais isso aqui. Mediu a sombra dela. Ele pôs uma estaca e a estaca projetou a sombra. O que ele fez? A sombra da estaca estará para a sombra da pirâmide no mesmo aumento, assim como o comprimento da estaca que ele sabia estará para a altura. E aí ele descobriu a altura da pirâmide. Foi isso que o Thales fez. Inteligente. Quarenta e nove. Enem. Vamos ver. A sombra de uma pessoa que tem um e oitenta. Então, está aqui a pessoa. Ela tem um e oitenta. Vou fazer a mesma coisa do Thales. É sessenta centímetros. Sessenta centímetros é zero vírgula seis. Já passando por ele na mesma unidade. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede dois metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu os cinquenta centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Então, é um quarto. Mas nem precisa, né? Se vai diminuir cinquenta centímetros, ela vai passar para um e meio. Então, vamos lá. Divide por quatro. Dividido por quatro dá zero quinze. Então, passou a medir a zero quarenta e cinco. Que é quarenta e cinco centímetros. Que é a letra B. Nem precisou usar a lógica aqui e resolvi. Perfeito? Opa! Ficou longo o vídeo aí, mas terminamos.